Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel, o nome do canal aqui embaixo é RaquelCroché01. Então, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like aí pra tá me ajudando aqui no engajamento do canal, tá bom? Também peço pra vocês comentarem dizendo em que cidade você tá me assistindo, ideias de vídeos, de conteúdos aqui pro canal, né? E também peço pra vocês, se tiver alguma dúvida, pode tá deixando aqui embaixo nos comentários, que assim que possível eu respondo a cada um de vocês, tá? E se você quiser me ajudar um pouquinho mais a compartilhar os meus vídeos nas suas redes sociais ou por onde você quiser pra tá me ajudando, fico muito agradecida, tá bom? Então, esse vídeo vai ser o vídeo parte 3, tá? Já tem duas partes disponíveis aí no canal pra vocês assistirem. É um vídeo que teve muita visualização, mas teve muita dúvida também. Então, por isso, resolvi dividir em 3 partes, mas são de 3 partes bem detalhadas. Eu faço todas as carreiras juntinho com vocês, sem pular nada, pra não ter dúvida e vocês conseguirem fazer como eu quero que seja, né? Eu quero trazer meus conteúdos e que vocês consigam fazer através dos meus vídeos, tá bom? Então, é isso, eu vou virar o meu trabalho aqui e vamos dar sequência à nossa parte final. Então, pessoal, pra iniciar aqui eu vou subir com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho, tá? E aqui de início eu vou fazer 2 quadradinhos vazio. Então, faço 1 e 2. Feito 2 quadradinhos vazio, vou fazer agora 7 pontos altos. Então, tenho 1, no espaço eu coloco 2. Fiquei com 3. Agora, eu vou fazer o restante. 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Vou fazer agora um total de 5 quadradinhos vazio. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pulo 2 aí no terceiro. 1, 1, 2, 3, 4, e 5, tá? 5 quadradinhos vazio. Agora, eu vou vir nesse espaço e vou trabalhar um ponto pipoca. Então, no espaço eu vou trabalhar 5 pontos altos. 2, 3, 4, 4, e 5, tá? Puxo o fio, vou vir agora, ó, de lá, de trás, em caso lá da frente, né, pra cá. Porque eu quero que o meu ponto pipoca fique pro lado da frente lá. Então, faço 1 correntinha, vou vir em cima do ponto alto, 1 ponto alto. 2 correntinhas de separação em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Vou vir nesse espacinho e também vou trabalhar 1 ponto pipoca. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, e 5. Pulo aqui, pulo não, puxo um pouquinho a laçadinha, vou vir lá de trás para a frente aqui, puxo a nossa alcinha, faço 1 correntinha, bem em cima do ponto alto, trabalho 1 ponto alto. 2 correntinhas, em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Vou vir aqui nesse espacinho e também vou trabalhar 1 ponto pipoca. Então, vou fazer 1, 2, 3, 3, 4, e 5. Puxo o fio, vou vir lá de trás aqui pra frente, e puxo, fazendo 1 ponto pipoca. 1 correntinha de separação, e vou vir em cima do ponto alto, faço 1 ponto alto. 2 correntinhas, pulo 1, 2, venho no terceiro, faço 1 ponto alto, tá? Feito isso, agora eu vou fazer aqui apenas 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, e 7. 7 pontos altos, agora eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou pular 1, 2, venho no terceiro, faço 1 quadradinho vazio. Então, agora eu vou fazer um total de 8 quadradinhos vazio. Bom, pessoal, já fiz aqui os meus 8 quadradinhos vazio, e agora eu vou fazer 7 pontos altos. Tenho 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, tá? Feito isso, vou fazer 1 quadradinho vazio. Feito o meu quadradinho vazio, vou fazer agora aqui, nesse espaço, 5 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, e 5. Puxo o fio, venho lá da frente pra trás aqui, puxo a alcinha, faço 1 correntinha, venho aqui, 1 ponto alto. 2 correntinhas em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Novamente, vou fazer 5 pontos altos nesse espaço. 1, 2, 3, 4, e 5, tá? Feito isso, vou vir lá de trás aqui pra frente, puxo a alcinha, faço 1 correntinha, 1 correntinha, venho em cima do ponto alto, e trabalho 1 ponto alto. 2 correntinhas, venho em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Venho nesse espacinho, vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 2, 3, 4, e 5. Puxo a alcinha, venho aqui, ó, de lá de trás para frente, puxo, faço 1 correntinha, venho em cima do ponto alto, e trabalho 1 ponto alto. 2 correntinhas, venho em cima do ponto alto, 1 ponto alto. E agora, eu vou trabalhar aqui um total de 5 quadradinhos vazios. Deixa eu ver se é bem isso. É, 2, 3, 4, e 5. Feito isso, vou vir aqui, ó, vou fazer 2, 3, 3, 4, 5, 6, e 7. E agora, eu vou trabalhar 2 quadradinhos vazios. 1, 2, e na terceira correntinha. Subo aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho. Ó, vira o meu trabalho. Vou fazer aqui, 1 quadradinho vazio. Ó, 1 quadradinho vazio. Vou vir nesse espacinho, vou trabalhar 2 pontos altos. E 1 ponto alto aqui em cima. E tenho 4, tem que ter 7. 4, 5, 6, 6, 7. Feito isso, agora, eu vou fazer, bom, pessoal, então, agora aqui eu vou fazer 7 quadradinhos vazios. Ó, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Fiz 7 quadradinhos vazio. Agora, vou fazer aqui nesse espaço, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Puxo o fio, venho agora daqui da frente, lá pra trás, ó. Agulha daqui pra lá. Puxo, faço uma correntinha, vem em cima do ponto alto, 1 ponto alto. 2 correntinhas, vem em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Nesse espaço, vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Puxo o fio, venho daqui da frente, lá pra trás. Puxo, faço uma correntinha. Vem em cima do ponto alto, 1 ponto alto. 2 correntes, em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Tá? agora nesse espacinho também. Vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Puxo daqui pra lá. Ficando, então, com, calma aí, 1 correntinha, e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Tá? Faço 2 correntinhas. Agora aqui, pessoal, vou fazer 12 quadradinhos. Pulo 1, 2, aí no terceiro, faço 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12. Feito meus 12 quadradinhos vazio, agora eu vou vir nesse espacinho aqui, e vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 3, 4, e 5. Puxo o fio, venho de frente lá pra trás, e vou puxar a minha, faço uma correntinha. 1 ponto alto em cima do ponto alto, 2 correntinhas, venho em cima do ponto alto, trabalho 1 ponto alto, agora eu vou vir aqui no espaço, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, e 5. Venho aqui da frente lá pra trás, puxo aquela alcinha, faço 1 ponto baixo. 1 ponto baixíssimo, e depois 1 correntinha. Venho em cima desse ponto alto, trabalho 1 ponto alto. 2 correntinhas, em cima do ponto alto, 1 ponto alto. vou vir aqui, vou fazer 1, 1, 2, 2, 3, 4, e 5. Puxo, venho daqui de frente lá pra trás, e faço 1, 1 correntinha, vem em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Agora, eu vou fazer 7 quadradinhos vazio. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Fiz 7, vou repetir aqui, 1 ponto alto pra cada ponto alto. E no espaço, 2 pontos altos. E aqui, ó, dei 1 ponto alto em cima do ponto alto. E eu vou finalizar aqui com 1 quadradinho vazio. Tá? Subo aqui, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer aqui agora, vamos contar juntos. Ó, 1, aqui, ó, 1 quadradinho vazio, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nove, dez e onze. Onze quadradinhos vazio fizemos. Agora, eu vou vir nesse espacinho e vou trabalhar cinco. Um, dois, três. Quatro e cinco, tá? Cinco pontos altos, cinco pontos altos, puxo o fio, vou vindo aqui, ó, de lá de trás para frente, tá? Puxo, faço uma correntinha, venho em cima do ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, em cima do ponto alto, um ponto alto. Venho aqui no espacinho e vou trabalhar cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. Puxo, venho lá de trás aqui para frente e puxo a alcinha. Faço uma correntinha, faço aqui um ponto alto. Agora, novamente, eu vou fazer aqui um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, 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 treze e quatorze, tá? Quatorze quadradinhos. Agora, eu vou vir nesse espaço e vou trabalhar cinco. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Venho lá de frente para cá, faço uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto aqui. Venho no espaço e vou trabalhar cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Puxo o fio lá de trás para frente aqui. Puxo, faço uma correntinha, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas e agora sigo fazendo quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez e onze. Faço uma correntinha e posso cortar o meu fio porque a gente finalizou agora o nosso barrado. Se você quiser, você pode fazer um biquíni acabamento aqui embaixo que vai ficar bem legal também. Eu vou virar e mostrar para vocês. Bom, pessoal, nosso barradinho ficou assim. Olha que lindo que ficou. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para estar me ajudando. De comentar aqui embaixo da que cidade você está me assistindo. Ideias de vídeo. Se você tem alguma dúvida também, pode estar deixando aqui embaixo. E se você quiser me ajudar compartilhando suas redes sociais ou por onde você quiser. Eu fico muito grata a vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.